Fala meu povo, inscritos do canal, Marcelo Boninho, ó eu aqui mais uma vez pra tocar sanfona, tentando levar alegria pra vocês. Hoje eu preparei uma seleção de arrastapé do Boninho, do meu pai. Vamos matar a saudade? Lembrar o tempo que eu comecei a tocar sanfona, meu pai tinha um conjunto de baile e eu fazia parte, então a gente fazia bailes aí pro quase todo o Brasil e era muito legal e tinha que tocar assim uma seleção, tinha que ser três no cordão, não podia parar não, e até quatro horas da manhã, o negócio não era fácil não, mas era um som muito gostoso, vamos lembrar? Mais ou menos assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí a seleção de arrastapé do Boninho pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo meu canal. Pra você que ainda não é inscrito, ó, vamos se inscrever agora. Deixa o joinha aí, o like, que isso ajuda muito o canal. Me encontrem também no TikTok, no Instagram, no Facebook. Marcelo Boninho, não tem como vocês escaparem de mim. Obrigado a todos pelo carinho, viu? Fiquem todos com Deus. Um abraço.